Olha, e uma mãe denuncia que o bebê teve a clavícula quebrada durante o parto que aconteceu há uma semana. Isso numa maternidade de Aparecida de Goiânia. A família procurou a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente para registrar uma denúncia contra o hospital. Este já é o quarto caso de bebê que teve um osso quebrado durante o parto no intervalo de 40 dias na mesma maternidade. Põe na tela. Gael tem só uma semana de vida e já enfrenta um problemão, que deixa o coração dessa mãe bem apertado. É esperança, né? Meu filho é tudo na minha vida. Eu esperei ele com tanto carinho para ver ele desse jeito. Então, eu só posso me apegar na fé mesmo, na esperança que vai ficar tudo bem, que isso vai se resolver. Ela conta que o filho teve a clavícula quebrada durante o parto, que foi normal nessa maternidade em Aparecida de Goiânia. Ela ficou três dias internada, ouvindo o filho chorar sem parar. Foi uma noite inteira de trabalho de parto e durante o dia eu não pude descansar porque ele estava com muita dor, né? E sempre que eu pegava ele para amamentar, virava de um lado para o outro. Eu lembro que a enfermeira falava assim, o seu bebê não pode ficar com você na cama, ele tem que ficar no bercinho. Aí eu ficava tirando e colocando ele do bercinho. E quando eu fazia isso, eu escutava o barulho estralando da clavícula dele. A Suelen só soube da fratura no dia da alta, quando a equipe pediu exames de raio-x para a criança. Depois do diagnóstico, uma fratura na clavícula esquerda, Suelen conta que a equipe médica disse ser normal isso acontecer e foi instruída a ir para casa. Ela falou que isso é normal acontecer, que o meu bebê era muito grande, ele nasceu com quase 3,5 kg. E ela falou que isso era normal acontecer isso, que não era para me preocupar, que era uma recuperação fácil, 3 a 4 semanas ele já estava bem. Ela falou assim, é uma recuperação tão boa que não precisa nem enfaixar o braço dele, é só aguardar mesmo e fazer acompanhamento com o ortopedista. Mas cuidar de um bebê tão pequeno e com o bracinho fraturado não tem sido nada fácil. Até o contato do Gael com a família foi reduzido. A gente passa nove meses esperando, a família esperando, aí as pessoas querem pegar, né? Todo mundo está aguardando, a família aguardando pelo bebê, as pessoas querem me visitar, querem pegar ele e eu tenho medo, sabe? De deixar, às vezes quando eu vou no postinho fazer alguma coisa, dar uma vacina, eu já fico com aquele medo. Será que eles vão querer pegar ele, né? Não é fácil. O pai dele quando pega eu já fico assim com aquele olhão, com medo. A família foi até a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente registrar uma denúncia contra o hospital. No intervalo de 40 dias, esse já é o quarto caso de bebê que teve o osso fraturado durante o parto na mesma maternidade. Todos foram registrados aqui nessa delegacia. Uma das linhas de investigação é apurar o porquê que essas fraturas estão acontecendo com tanta frequência. As equipes médicas dos dois primeiros casos já foram ouvidas pela polícia. O jornalismo da TV Record mostrou esses outros casos. Um deles, do João Lucas, que nasceu no dia 18 de dezembro. O bracinho fraturado é esse e como dá pra ver, ele tenta se movimentar e tira toda a faixa. E é muito difícil. Ele geme muito, ele chora. Pra dar banho é difícil. Pra pegar ele, até pra acalmar mesmo com a dor que ele deve sentir. É difícil, porque às vezes a gente, sem jeito, acaba esbarrando. Assim como o João Lucas, o Gael deve ser atendido ainda nesta semana por um ortopedista pediátrico. A Suelen acredita que a denúncia pode contribuir para que outras mães não passem pelo mesmo sofrimento. Tenho que tomar uma atitude, não fingir que nada aconteceu. Que ele vai ficar bem, eu tenho certeza. Mas só que são muitos casos, né? E eu me coloco no lugar das outras mães, eu sei que não é fácil pra ninguém. Então, o tanto que eu sofri, eu não quero que fique por isso mesmo, entendeu?